Porque aqui no Chapadão é o reduto do trem O fúzio do rei do mar atira até debaixo Quadrilha do Chapadão é o bonde dos enguiçabaca Qual é o nome do cara do bonde que bota a vaca pra voltar? É o rei do mar, é o rei do mar, é o rei do mar Qual é o nome do cara do bonde que bota a vaca pra voltar? É o rei do mar, é o rei do mar A tropa, a tropa, a tropa, a tropa, a tropa do super-homem É o bonde dos enguiçabaca A tropa, a tropa, a tropa, a tropa, a tropa do super-homem A tropa, a tropa, a tropa, a tropa do super-homem É o bonde dos enguiçabaca Qual é o nome do cara do bonde que bota a vaca pra voltar? É o rei do mar, é o rei do mar Qual é o nome do cara do bonde que bota a vaca pra voltar? É o rei do mar, é o rei do mar, é o rei do mar É o bonde que tá passando, a tropa do super-homem É o bonde que tá passando, a tropa do super-homem Porque aqui no Chapadão é o rei do tudo trempa Vai, 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 vai O fúzio do rei do mar atira até debaixo da... Quadrilha, 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 quadrilha Quadrilha do Chapadão é o bonde dos enguiçabaca Qual é o nome do cara do bonde que bota a vaca pra voltar? É o rei do mar, é o rei do mar Qual é o nome do cara do bonde que bota a vaca pra voltar? É o rei do mar, é o rei do mar A tropa, a tropa, a tropa, a tropa, a tropa do super-homem A tropa, a tropa, a tropa, a tropa do super-homem É o bonde dos enguiçabaca A tropa, a tropa, a tropa, a tropa, a tropa do super-homem A tropa, a tropa, a tropa, a tropa do super-homem É o bonde dos enguiçabaca Qual é o nome do cara do bonde que bota a vaca pra voltar? É o rei do mar, é o rei do mar Qual é o nome do cara do bonde que bota a vaca pra voltar? É o rei do mar, é o rei do mar É o bonde que tá passando, a tropa do super-homem É o bonde que tá passando, a tropa do super-homem É o bonde que tá passando por É o bonde que tá passando, a tropa do super-homem É o bonde que tá passando por